Estamos aqui na rua Jilin, é uma atração turística e tá cheio, cheio. Estamos mesmo aqui em frente, né Ana? Essa tá cheia de pressa. Estamos mesmo aqui em frente, no hostel, então vamos explorar Jilin Street. E ver o que que a gente encontra de bom pra comer, né Ana? Essas aqui são algumas conservas. Vamos começar a experimentar coisas estranhas. Bambu simples. Eu não sei o que quer. É a mamãe. Isso é nada. É bem bom. Isso é cheirar de soja. É bom, mas não dá pra decifrar o que é não. Não é picante. É bem picante. É chili oil. É bem picante. Mas é tranquilo. É, nós é dois com uma tolerância ao picante que até os locais ficam surpreendidos. É, nós já fizemos isso. É. 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 A gente diz que é street food que era riquíssimo. É. 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 A primeira coisa que eu queria experimentar aqui é o guokui. Mais ou menos uma massa de crepe, mas eles fazem ela bem folhada. Recheia com carne e sésamo. E... E... Bem crocante. É ótimo. Então agora temos mais duas coisas aqui. Acabou de sair do forno que é pra experimentar. Essa aqui é uma panqueca recheada. Eles chamam de... Egg baking cake. Sim. E ela é recheada. Vamos ver aqui. A panqueca é um pouco doce. Mas é ótima. A Ana já tá no doce já. Comprou um pudim. E agora é um que eles chamam de carne no bambu. Bambu bife. Parece uma carne picada. Bem apimentada. A carne eles já colocam aqui assim. Depois eles colocam o bambu assim. Ela vai cozinhando a vapor. Vamos a isto. Que tal? É simples. Muita pimenta Sichuan. Mas eu tenho que compartilhar uma informação com vocês. A carne na China é uma coisa difícil de encontrar assim na rua. Do frango. Eles comem muito a pata, a cabeça e as asas. Não encontra peito de frango, por exemplo. Eles comem muitas tripas e as piores partes. As patas, as orelhas, o nariz do porco, por exemplo. E a carne é uma mistura que eu não consigo perceber bem. E é muito pouco. Quando é alguma coisa com carne, é muita pouca carne. Pra comer carne aqui, vai ter que ir num bom restaurante. Na rua. Na rua, pagar barato no street food. Não vai conseguir carne de boa qualidade. Então se quiserem experimentar um bife, por exemplo. Uma carne mais cara. Vai ter que ir num restaurante e pagar mais. Porque no street food eles usam as partes da galinha e da vaca e do porco menos utilizadas. É mais barato também. Se é bom, Ana, tu vais gostar porque é doce. Não são muito quantos doces cheios. É sticky rice cozinhado a vapor em raiz de lótus. Ligearamente doce, mas não é muito doce. É bom, é agradável a vapor. Caralho fünf você não pode nem restaurar ela. É. Você que vai fazer um bife, um bife, um bife e um fome, um bife. Sem açúcar, sem nada? Não sei, mas o cheiro é muito intenso. Vais em carona, Henrique? Eu me esqueci que é muito spice. É, confirma-se. Queres ver se é igual ao do Brasil? Claro que não é, não. É doce. Bambu? Não sei. Não? Obrigado. 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 Os chineses são incríveis e não acaba. É uma infinidade de pickles e cada um melhor do que o outro. Claro, às vezes tem um ali que não desce, não. Mas são ótimos, são ótimos. No geral, os pickles estão todos aprovados. O vídeo fica assim, ficamos muito cheios e já voltamos para o hostel porque hoje vamos seguir viagem de Chengdu para Xi'an para conhecer o exército do Terra Cota. Jili não é uma rua, como eu pensei que era, e dava no Mapismi uma rua, mas é o bairro que é a antiga cidade de Chengdu. É super bonita, é super animada, fica mesmo ao centro, todos os hostels, todos os hotéis estão muito próximos ali da cidade antiga e vale muito a pena. É lindíssima, comida, comida não falta. Eu posso estar errado, mas eu acho que fica aberto 24 horas por dia e dá para experimentar de tudo lá um pouco. A comida é ótima e barata, não é, Ana? Então hoje vamos para... Vamos para Xi'an, vamos fazer uma viagem noturna no comboio mais barato, no que se chama o hard seat, portanto os assentos duros. Vamos dormir até às oito da manhã, quando esperamos chegar lá e vamos bombar, não é? Vamos fazer o que se chama uma intervenção na cidade, a gente vai ter 24 horas em Xi'an. É então como vamos fazer uma viagem de comboio e na China se viaja a comboio... O miojo faz parte da tradição e a gente não vai falhar, não é, Ana? É verdade. Então é isso, aventureira, esse é o nosso pacto. O que é que imagina se chama o Deus, vai ser o nosso pacto. A gente não vai falhar, não é, Ana? É o que é que é a energia, ela é a energia, eu acho que nem é a energia. Então, em sabe, a gente vai ter contínua a combina. fucking, isso é, vai ter de verdade. E vai ter de verdade. Tem que ficar.